Como vocês estão? Bom, nesse vídeo eu tô comprando junto com vocês A nova... nova casa do Lopshmi, que é basicamente um prédio enorme, velho Eu tava falando sobre vocês, o que que tem lá e tal, junto com vocês nesse vídeo E bom, vou dar o vídeo pra vocês antes de começar esse vídeo pra vocês Que eu tô editando agora no computador Que semana que vem eu vou comprar uma nova webcam, ou seja, vai melhorar muito a qualidade Você pode ver que essa câmera aqui que eu tô usando, ela é bem ruimzinha e tal Mas no próximo vídeo provavelmente vai ser muito melhor Porque vai ser uma Logitech C920, se não me engano, beleza Que é bem carinha, cerca de... é bem caro mesmo, velho Então a qualidade vai melhorar dos vídeos, beleza Vou começar a editar no PC também, que vai ser bem melhor Então bora pro vídeo Até colocar meu fonezinho gamers aqui, né, meu irmão Nossa, velho Pô, quero mandar só pra todo mundo que tá aqui no Cerdor É o Adriano que tá aqui próximo Eu chamei uma galera pra entrar aqui no Cerdor junto comigo Mas eles não tão aqui próximo, então... É, não sei, velho Pô, a casa que a gente vai comprar hoje vai ser essa aqui, velho Vamos sair pro Carlos também que tá ali escondido, velho É essa aqui, mano Olha que doida Custa 8 mil reais, mano É muito caro, velho Caraca Vamos tomar qualquer pedão Já pra ver, deixa o seu like no vídeo Se inscreve no canal, beleza Vai estar me junto demais Mano, que caça doida Mas antes eu vou estar mostrando uma casa antiga pra vocês Que eu tava... basicamente eu vou estar vendendo ela Pra eu estar lucrando um pouquinho, né, velho Eu vou estar ganhando 1.500, ó Você pode ver que eu limpei a parte de baixo Que tinha um pouquinho de dinheiro e tal Pra pegar, tipo... Eu ganhei cerca de 500 aqui embaixo, velho Agora tá vendendo essa casinha aqui, velho Vou sentir muita falta dela, velho Porque ela foi uma casa muito da hora Eu não sei do fato de casa não Porque é tanto que é um jogo Mas eu usei muito ela na live, velho Eu me lembro que eu chegava aqui Tinha um DJ aqui Eu chegava pra ficar cantando aqui na live Nossa, era muito da hora Mas agora eu vou estar comprando um prédio, beleza Tinha até a barricadinha que eu fiz aqui, velho Do... Pra galera pagar eu aqui Mas eu era muito ladrão, né, velho Eu tava vendendo a casa aqui, velho Deixa eu pegar aqui, velho Vender Vou estar ganhando 1.700, velho Daorinho o dinheiro A minha outra casa aqui Deixa eu ver se dá pra vender Ah, se eu vender Eu não vou ter onde morar, daí Não dá Nossa, eu vou comprar a casa, velho Nossa, vai merecer muito lá Que vocês é inscrição, mano Eu vou... Ó, 3 2 1 Não, até no 10 É, no 10 eu compro 1 2 3 É no 10, né, velho Nossa, eu comprei, velho Olha que doido E o tamanho dela, mano Caraca, mano Primeiro a gente tá mudando a cor dela Antes de mostrar pra vocês Vamos ver Um azulzinho Não, tem que ser uma cor chamativa, né, velho Vamos ver um azul claro Ah, azul claro Ficou da hora, mano Olha só Dá até pra deixar os carros aqui embaixo, né, velho Deixa eu pegar meu... Deixa eu ver se cabe esse aqui Não, não cabe Provavelmente não, velho Ah, nunca vai caber isso aqui, velho Ah, tá... Eita, não dá pra se mexer, não Mano, vou colocar uma casa numa casa, hein Nossa, velho Muito esperto, velho Muito esperto Ah, não vai caber nenhum dos meus carros Então eu vou pegar esse jipezinho mesmo aqui Que tá bom, velho Meu Deus, surpreso, velho Que... Não, inaugurando a casa desse jeito, velho Ô, louco, mano Ó, Range Rover, velho Ô, louco, mano Ó, o jipe tá voando, velho Que isso, mano Eita, alguém se inscreveu no canal Ele fez barulhinho Mano, vou tá entrando na casa agora Junto com vocês Bora ver essa casa Que eu tava só pra vocês Que tem nela, beleza Ó, o Adrano foi o primeiro a entrar, velho Adrano é esperto, velho Então, eu sou primeiramente A parte de baixo Pra de cima, beleza Pra ser melhor, velho Vou ver, tem aqui Nós vamos fazer um unboxing do pão Que eu ganhei, né, velho Ué, mano Bora, vem aqui embaixo Se não me engano Eu vi um vídeo no YouTube Tem uma piscina aqui, velho Olha que doido, mano Eu vou dançar nadando, velho Ó Que isso, mano É mais um dia normal no Roblox, né, velho King, coloca a caixa registradora na casa Mano, eu vou colocar assim, velho É, vou fazer estoques, né, velho Então, se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo, é Na verdade, eu vou editar nesse vídeo aqui mesmo A casa, velho E daí os móveis Eu vou deixar pra editar em outro vídeo Vamos ver um... Uma cor da hora Vamos ver Eu acho que uma cor que combine, velho Esse aqui combina, velho Eu acho Bora deixar esse aqui por enquanto, né, velho Porque eu não tenho nada melhor agora No momento Ó, aqui eu acho que seria da hora Um piso branco, né, velho Vamos ver, vamos ver Ué, tá bugando, né, velho Não tá carregando pra mim Oxi Vou deixar assim enquanto isso Depois eu arrumo depois Se quiser eu faço um vídeo futuro, beleza Ah, não Eu tenho que fazer um negócio aqui, mano Vou ter que pegar meu pet aqui Pra mostrar pra ele A casa, velho Bom, esse aqui é o primeiro andar É o térreo, aliás É ele que... É o térreo, por isso que você não sabe É... Eu não sei explicar o que é térreo Pra falar bem a real, mano Vou colocar uma parede diferenciada aqui, mano Deixa eu ver Que isso, mano Que parede feia Vamos ver essa aqui Ah, e também veio na atualização Viu... É, casa... É... Paredes novas Itens novos Bem da hora, velho Vamos ver... Acho que esse aqui ficou da horinha, mano Bora deixar esse aqui por enquanto, né, velho Agora que nós temos um quarto Eu vou estar tranqu... Eu não vou trancar a casa, não, velho Deixa a galera ver Ó, temos aqui meu PC Gwemers, né, velho Quadradão, velho Uma geladeira Bacana pra esse andar aqui Aqui vamos ver o que tem aqui, mano Ô, louco, velho Que da hora, mano Que doido Nossa, eu vou ver... Mano, vai vir muita gente aqui na minha casa, velho Porque, cara Essa casa aqui é muito cara, velho Eu não me arrependo de ter comprado ela Pra falar bem real, mano Porque eu ganho dinheiro meio rápido assim, velho Eu também não ligo muito pra dinheiro no jogo, né, velho Eu ligo pro... Pra diversão Nossa, ó, tem uma janela... Tem essa janela aqui, velho Que da hora Fazer parkour aqui, né, velho Nossa, velho Vamos ver... Da hora Isso aqui me lembra uma pizza, né, velho Ah, aqui vai ser o quarto das pizzas, velho Vai ser a cozinha Beleza, mano Aqui vai ser o quarto do Adriano Eita Que isso O Adriano doidão aqui, velho Adriano virou... Oi, KKK Que isso, mano Não, vai ter que pegar no colo esse aí Tô levando um novo... Quê? Não, não Sai fora, velho Esse bebê aí tá meio louco Eu vou vazar aqui Bom, bora ir lá pro outro andar, mano Acho que eu vou... Não vou trocar a casa, não, velho Não vou ser desumido hoje Aqui é o quarto do Jimmy Percy, velho Bem da hora, mano Bem bacana Acho que a maioria dos landais, por isso Tem quarto, né, velho Tipo... Não tem muita coisa diferente, né, velho Acho que é tudo quarto Pra falar bem real, velho Vamos ver, ó Aqui, outro quarto Quem que... Ah, mano Sai, sai, sai Mano, quem que colocou isso aqui, velho? Oxi Mano, tô achando que tem algum hacker aqui, mano O quê? KKKK O quê? Não, não Vou ter que remover isso aqui, velho Isso aqui é feio Ritual das torradas Meu Deus Meu Deus Ritual das torradas Olha isso, velho Nossa, preciso de vela, velho Que isso Meu Deus, velho Mano, mano, mano Mano, eu já tô com medo dessa casa Vou vender essa casa aí Porque eu não Eu tô achando ela meio estranha, velho Não, chega aqui Tem um monte de torrada aqui no chão O meu pet começa a bugar assim, velho Fica... Que isso, mano Não, vou vender essa casa, velho Próximo vídeo vai ser eu vendendo essa casa aí, velho Por dois reais, mano Porque essa casa aqui tá meio estranha, velho Meu Deus, mano Nem vou ficar mais nesse quarto aqui, não, velho Tá meio estranho E agora chegamos no último andar, velho Só aproveita e deixe seu like no vídeo Se inscreve no canal se for inscrito, velho Porque, mano Foi bem caro esse vídeo, velho Foi... Ah, sei lá Valeu a pena, velho Valeu a pena Ó, pelo que eu percebi Esse é o que é o quarto Que mais tem quarto, né, velho Tipo, mais tem porta, né, velho Ó Um quarto tem mais um quarto Que tem mais um banheiro, velho Bem da hora, mano Gostei demais dessa casa, velho Eu nem sei o que vão colocar nessa casa Mas beleza, vamos Beleza, velho Vamos ver Da hora, mano Eu vou deixar essa escrivaninha aqui Que eu gostei dela Não é escrivaninha o nome, né Acho que é outro nome Ah, não, velho Esse piso de novo, não, velho Que? Mano, essa casa aqui, velho Tem alguma coisa, velho Sério, velho Não, chega aqui Tem torrada, velho Meu pet começa a ficar Doidão, velho E do nada tem um vaso na parede, velho Pera, deixa eu largar o bebê Porque tá Cobrando a minha cabeça, velho Meu Deus Não, não, não Essa casa aqui tá bem estranha, velho Meu amigo, velho Meu Deus Que isso, velho Olha a minha cabeça, velho Meu Deus, velho Vamos ver no último andar à vista, né, velho Porque essa casa aqui é bem caixa Tem que olhar, né, velho Tudo que tem Vamos ver Hum Hum, interessante Eu sou segura Não, tem Nossa, tem dois prédios desse no servidor, velho Que doido Ó Você tá aqui na cadeira Que eu ganhei mais Mano, eu vou fazer um bug aqui junto com vocês, velho Bem doido Pera aí Acho que eu tenho que ir lá embaixo Vamos fazer aqui junto com vocês Ó, chegar aqui Vou mostrar pra vocês como que faz Você tem que pegar o pet Que tem que ser voador Você chega aqui, ó Ah Era pra atravessar a parede Mas eu coisei ali, mano Fiz caquita Vamos chegar aqui, ó Aqui dá Será que aqui dá Não, não dá, não Acho que vou ir lá em cima Que lá em cima vai dar certo Provavelmente sim Chegar Ah, mano Que isso, velho Vou fazer aqui dentro Mesmo que aqui dentro é mais fácil, velho Ó, aqui dá Aqui dá, mano Quando atravessa a parede Quer dizer que funciona, ó Que isso, mano O submundo na minha casa, velho Meu amigo, velho Poxa, que que é esse negócio aqui em cima, velho Ué Por que que tem isso, velho Nossa, eu vou ali nadar, mano Que eu ganhei mais Ué, que que é isso, mano Isso, eu tinha um lugar secreto, mano Não, pior que dá pra você fazer uma casa aqui dentro e fora da sua casa, mano Que doido Vou mostrar pra vocês aqui, velho Vou botar pegando o... Deixa eu ver Mage Kit Deixa eu pegar aqui Eu vou colocar... Isso, olha isso, mano Dá pra colocar aqui fora Dá pra se literalmente fazer um quarto aqui fora, velho Que doido, mano E bom, galera Eu vi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado, velho Já aproveita isso Lá que não me inscreve no canal Se você for inscrito E se inscreve no meu like Se você está aí na descrição Então, falou Tchau 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 Obrigado.